A Festa da Democracia tomou conta da Praça dos Colonizadores e também da Avenida Rio Arinos. Após o fechamento das urnas e a apuração dos votos, foi então dado aí como eleito o candidato Ney da Farmácia. Com a apuração acompanhada no comitê, após o resultado, saíram para a comemoração numa carreata, passando pela Avenida Rio Arinos, com destino à Praça dos Colonizadores. Onde se encontraram com o público que ali estavam os esperando. Motoqueiros, pessoas que estavam com bandeiras, pessoas que estavam com até mesmo instrumentos musicais, fizeram a Festa da Democracia, com o Ney da Farmácia eleito com o seu vice, Léo Boy. Nós conversamos com o Léo Boy, que agora é atual vice-prefeito eleito pela população de Juara. Mais uma responsabilidade, uma responsabilidade muito maior. Depois de 24 anos no Poder Legislativo, vamos atuar e vamos trabalhar junto com o Ney, da continuidade desse trabalho honesto do prefeito Carlos Sireno, do vice-Lay. Nós vamos surpreender você, cidadão Joanes, você não vai se arrepender de ter votado no 25, no Ney e no Léo. Obrigado, estamos juntos e vamos trabalhar e trabalhar e trabalhar, Juara. A experiência de mais de 20 anos de mandato agora serviu para essa eleição e a partir de agora... Com certeza, com certeza serviu e vai servir e vai ajudar muito mais a nossa população a trazer o melhor progresso e desenvolvimento para o município de Juara. Estamos juntos, Juara. Também na oportunidade, em comemoração junto com o resultado da apuração dos votos, o atual prefeito Carlos Amadeus Sirena esteve na comemoração e também falou com a imprensa. Sem dúvida, agradecer a população pela escolha, mas lembrando o seguinte, gente, que o pleito eleitoral, ele termina hoje. A partir de agora, somos todos, nós somos um povo só. Vamos lutar para a continuidade dessa Juara, crescimento, é tudo o que nós queremos, sempre a pacificação. A eleição termina hoje. Quero aqui parabenizar os adversários pela conduta, pela campanha que aconteceu, mas é assim a eleição. E agora somos um povo só. Estamos juntos por Juara. Esse é o respaldo do trabalho dos oito anos do senhor como prefeito? Sem dúvida alguma, a gente sempre tem pedido para o Ney, para o Léo, e também peço a toda a população que não abandone esse projeto chamado Juara. É o nosso povo. Volto a repetir, eleição termina hoje. A partir de agora, somos um povo só. Sempre fomos um povo só. Mas a partir de agora, um povo unido em prol de um objetivo só, que é o crescimento e a melhoria de qualidade de vida para as pessoas que aqui moram. Caras, o trabalho honesto continua, esse é o tema. Sem dúvida alguma. Foi pedido muito para eles. É nisso que eles estão se espelhando. É nisso que nós acreditamos. E o trabalho honesto continua. O Ney é decente, tem muito valor. Juara tá com o Ney, eu também tô. Não troque o certo pelo duvidoso, nem tem palavra, é de compromisso. Um batalhador incansável, grande administrador, Juara sabe disso. O 25 é pacificador, abraça todo mundo e dá muita atenção. De sorriso aberto e mãos estendidas, pronto para atender a população. É por você que o Ney vai trabalhar, é 25. No interior e na cidade, em todo lugar, é 25, é 25. O 25 é trabalhador. Juara tá com o Ney, eu também tô. Agora é o Ney, experiente e muito capaz. O prefeito Carlos já fez muito. O Ney vem aí pra fazer mais. Agora é o Ney, experiente e muito capaz. O prefeito Carlos já fez muito. Ney vem aí pra fazer mais. O trabalho honesto continua e é por você. Ney é decente, tem muito valor. Não troque o certo pelo duvidoso. Ney, ele é o bolho 25.